Aperte o comando registrado, por exemplo, ou se você não digitar no leitor. Suspende a reunião. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião. O chefe do gabinete do Ministério do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento nº 10.981 de 2018, desta comissão que trata sobre os terrenos da Marinha sobrepostos em área de preservação permanente, publicada no Diário do Legislativo de 23 de novembro de 2018. A presidência avoca para si a reventoria dos projetos de vez nº 3.854 de 2016, 4.887 de 2017, em segundo turno, e 4.066 de 2017, em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discutir, votação e parecer sobre proposições sujeitas à apreciação. Essa presidência retira de pauta os projetos de vez nº 4.877 de 2017, no segundo turno, por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de vez nº 4.876 de 2017, em segundo turno, dispõe sobre o Política Estadual de Defesa da Agropecuária, cria o Conselho de Estadual de Defesa da Agropecuária de Minas Gerais, Sedagro. Também o projeto de vez nº 4.877 de 2017, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do governador Fernando Pimentel, o projeto de vez nº 4.877 de 2017, em Picafri dispõe sobre Política Estadual de Defesa da Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa da Agropecuária de Minas Gerais, Sedagro. Aprovado em primeiro turno, na forma substitutiva nº 3, vem o projeto agora a esta comissão, para receber dela, parecer, para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. Segue a anexa a relação do vencido, que é parte deste parecer. Considerando a relevância da defesa da Agropecuária, para segurar a conformidade e a inocuidade dos produtos destinados à alimentação humana, bem como sua importância para as ofertas de alimentos seguros para mercados internos e internacionais. Esta comissão opina pela aprovação da matéria, acatando as sugestões enviadas pelos ofícios nº 769, 2018, e da CEAPA, que ensejou a apresentação do substitutivo nº 1, ao final deste parecer. Conclusão, diante do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei nº 4.876, 2017, no segundo turno, na forma de substitutivo nº 1, e a seguir, pela rejeição do vencido. O substitutivo dispõe, sobre a política estadual de defesa agropecuária, PDAGRO, criar o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas Gerais, CEDAGRO, e dar outras providências. Em discussão, o parecer. Para discutir, com a palavra os deputados, encerra a discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 2.480, 2015, em primeiro turno, acrescenta capítulos à lei nº 11.405, 28 de janeiro de 1994, dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. Eu passo a presença ao deputado Gustavo Santana para que eu possa, para que possa apreciar a matéria de autoria, de minha autoria, e em dado também o relator deputado Fabiano, que não está presente, então nós vamos redistribuir. O próprio Gustavo Santana, da comissão. Projeto de lei nº 2.480, 2015, acrescenta capítulos à lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. Na condição de relator, posso remitir meu parecer. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 2.480, 2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que tem como finalidade acrescentar capítulo referente à agricultura e de baixo carbono, à lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. Requer a vossa excelência, nos artigos 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, para que informe esta Casa sobre os impactos da proposição da política de energia e mudanças climáticas no Estado. Considerando a manifestação do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN, remetida a esta Assembleia Legislativa por intermédio de moção 100, nº 001, barra 2018, no processo de tramitação do projeto de lei nº 4.975, barra 2018, o projeto de lei nº 4.975, 2018, de autoria do governador do Estado, tramita nesta casa anexada ao projeto de lei nº 1.712, barra 2015, institui uma política estadual específica de combate às mudanças climáticas com a finalidade de estabelecer os compromissos de Minas Gerais frente aos desafios da mudança do clima e da promoção de um desenvolvimento territorial resiliente ao clima e de baixo carbono. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam a perramenta como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Antônio Carlos Aranha. Passo a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.438, 2018, em torno único, declaro de unidade por criação dos pequenos produtores da margem do Rio Mateus e adjacência Apaz, 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 Aparmazã, concede no município de Mantena. De autoria do deputado João Magalhães, o relator da matéria, o deputado Fabiano Antônio Tintino, deu um parecer pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Para discutir. Em certa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo dominal. Como vota o deputado Fabiano Andrade? Sim, presidente. Como vota o deputado Santana? Sim, presidente. Aprovado. O meu também é favorável. Aprovado. Requerimento nº 11.828, 2018, torno único, que requer que seja encaminhado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário a pedir de providências para para envidar esforços no sentido de fomentar a agricultura familiar urbana, prioritariamente agroecológica e orgânica, fortalecer a política do alto de segurança alimentar por meio de promoção de ações intersetoriais, da decapitação em educação alimentar e nutricional, assegurar a implementação das políticas públicas que dão a execuibilidade do Programa Mineiro de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização e à transformação do Pequi e demais frutos e produtos nativos do Cerrado, pró-Pequi, e fomentar também a constituição de circuitos curtos de comercialização por meio da promoção de feiras de agriculturas familiares que vão boas em dias de assentamentos, bem como desenvolver processos de organização econômica e acesso a diferentes mercados. É da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça com 50, aprovado. Requerimento 11.837.2018, turno 1 também, que seja encaminhado ao Governador do Estado e à equipe de transmissão constituída pelo futuro Governador, pedido de providência para assinatura e a entrega dos títulos de domínio rural já emitidos pelo Poder Executivo referente à regularização de terras devolutas do Estado. É da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça com 50, aprovado. Passa a terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposição desta comissão. Sobre a mesa, requerimento número 13.008.2018, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, voto do regimento interno, seja realizada audiência para discutir a realização e expansão de maioria da prestação de serviços de telefonia móvel no Estado, em especial nas zonas rurais. 29 de novembro de 2018, deputado Inácio Franco. Em votação, requerimento. Deputado que eu aprovo, permanece como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Gustavo Santana para que eu possa apresentar requerimento de minha autoria. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 16º, do regimento interno, que seja realizado, visita a Fazenda Limeira, no município de Pará de Minas, para averiguar a ocupação ilegal do Movimento Sem Terra, MST, que já perdura há cerca de cinco anos de nossa autoria. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Antônio Carrazaren. Gostaria também de aproveitar para comunicar o falecimento. E também registrar nossos votos de pesar da Comissão de Agropecuária, da Assembleia Administrativa do Estado de Minas Gerais, do vice-presidente do Sistema FAENG e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, Ricardo Langton. Ele, que sofreu um infarto ontem, em 5 de dezembro, em Brasília, durante uma reunião da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O Ricardo era uma pessoa que... uma liderança autêntica, que era um bravo defensor e das causas do homem do campo, principalmente do direito de propriedade. Então, é uma perda irreparável a morte do Ricardo do Sindicato Rural de Montes Claros. Então, que Deus conforte a sua família, conforte todos os amigos, as pessoas que sempre o admiraram e que ele esteja no reino dos céus. Cumprida a finalidade da reunião, o deputado agradece a presença de todos, encerra esta reunião e inicia daqui a pouquinho a reunião também, uma audiência pública, pedindo o deputado Gustavo Santana para discutir o fechamento da Ipamig na região de Ipatinha, Itabira. Então, daqui a pouco estaremos iniciando. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.